Ação policial também na cidade de Mantena, presta atenção aqui. Onde a polícia militar fechou o cerco no combate ao crime de tráfico de drogas. Em torpecentes e outros objetos também foram apreendidos. Tem a reportagem aqui, balança pra gente aí, Jaram. A operação terminou com a prisão de dois homens, um de 18 e outro de 46 anos. A ação combateu o comércio de tráfico de drogas no bairro Pires de Albuquerque. Segundo a PM, os suspeitos já eram monitorados. Cães policiais deram apoio. Há alguns dias recebemos informações de que três indivíduos estariam praticando o crime de tráfico de drogas no bairro Pires de Albuquerque. Dentro das informações, os indivíduos começaram a ser monitorados. Sendo que na data de hoje, foi realizada a alteração anti-drogas. E com o apoio da Cadela Quira, do Espírito Santo Mar de São Francisco, foram realizadas buscas no local, próximas à residência dos autores, sendo encontrados sete porções de substância semelhante à maconha, cinco porções de substância semelhante ao crack e uma pequena porção de substância semelhante à cocaína. Ainda durante as ações, os militares apreenderam aparelhos celulares em uma balança de precisão. A PM diz que o local onde ocorreu a ação é conhecido pela movimentação do tráfico de drogas. Os suspeitos envolvidos, junto com os materiais apreendidos, foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil de Mantena, onde foram tomadas as devidas providências. Ainda com os autores da pós-música pessoal, foi encontrado, com um deles, com uma quantidade de R$ 707,00 em cédulos diversos, e com outro autor foi encontrado R$ 3,00 em cédulos diversos. É curioso o Balan Geral, você que acompanha todo dia, né? Eu tenho um diretor aqui, o Albuquerque Júnior, chamado The Best of the Plus. Ele é o melhor dos melhores, né? E tem dia que é só negócio de droga, Lamoniê. Parece tudo que é canto. Tem dia que é só homicídio, uns negócios esquisitos que acontecem aqui, né? É, nossa querida Mantena, pelo amor de Deus!